E aí porcada, beleza? Web Rádio Porco na área, é isso aí, chegando mais uma vez pra pedir o seu like, pra inscrever no canal, pra fortalecer aí o canal da Web Rádio Porco Novidade de hoje, né porcada? É, foi bichado lá o muro no Allianz Party, é, bichado aí contra a diretoria de Galhote, contra Matos, cara, meu, total apoio aí, meu, total meu apoio porque, cara, realmente, um ano aí completamente perdido, cara, acho que mais perdido até que 2017, né, um ano pífio aí, contratações erradas, né, o Galhote dando meu tiro no próprio pé, e quando não dá tiro no pé, é, né, não faz nada omisso, cara, e só aparece quando ganha do CSA, aí até eu, né, cara, que sou mais bobo aí, apareço, 6x2 contra o CSA, aparece, quando aparece contra, pra falar contra o Flamengo, leva a gancho, não fala nada, cara, diretoria omissa, cara, omissa 2019, pra esquecer, viu, porcada, e, meu, pichação ali, acho que foi até pouco, né, cara, acho que tinha que ter mais manifestação aí da, principalmente das organizadas, né, cara, chegar junto, pedir aí pra o afastamento ou até desligamento do Matos, cara, porque realmente tem muita conta aí, né, que não tá batendo, e contratações também erradas aí, muita contratação errada, né, cara. Falar um pouco do jogo de amanhã, né, cara, é, domingão aí contra o Havaí, né, Carlos Eduardo e Lucas Lima, é, Lucas Lima pode ser a surpresa, né, os dois aí, o Carlos Eduardo, Eduardo, né, atuou bem aí na, nos treinos aí do Palmeiras, então pode ser a surpresa aí, Carlos Eduardo, né, no lugar do, do, do William, né, cara, e o Lucas Lima ali entrando na meiuca, e fazer a alteração ali no meio, nem pensar, né, o Mano Menezes esquece ali, pode acontecer o que for ali, no meio vai ser sempre Felipe Melo e Bruno Henrique, cara, já peço há tempos, aí a mudança, né, colocar o Thiago Santos como primeiro, é, primeiro volante, né, cara, e no segundo volante ali, colocar o, ou o Felipe Melo mesmo, ou o Matheus Fernandes, dá uma mudada no time, vê se mexe, né, cara, pra ver se o Palmeiras começa a andar, né, mano, e na, na direita pode ser, né, cara, porque se não for o Jean, pode ser a volta de Mike, né, a estreia de Mike, né, com o Mano Menezes, então vamos ver aí qual que vai ser a escalação aí do Palmeiras pro jogo contra o Havaí, certo, porcada? É isso aí, Web Rádio Porco, de palmeirense pra palmeirense, lembrando, né, torcida Cabra da Peste chegando junto, valeu, chega lá no Facebook, no Instagram da torcida organizada lá do Nordeste, a primeira do Palmeiras no Nordeste, é isso aí, estamos chegando junto, valeu, a galera também que chega, né, sempre aí, valeu, o Verdão Cabra da Peste lá no, no, aqui, né, no YouTube, é isso aí, chegando junto também, valeu, sempre presente aí, é, o Flávio, né, o Flávio sempre chegando junto, valeu, Verdão Cabra da Peste, Verdão sempre também chegando junto, valeu, Verdão sempre, aqui é Parmeira do Fabinho, valeu, chegando junto também, sempre, prestigiando aí, é, a porcada, né, a mídia, alternativa palestrina, valeu a todos aí, sempre chegando junto, valeu, Julião também, que sempre prestigia aí, o nosso canal da Web Rádio Porco, valeu, porcada, não esquece de comentar aí embaixo aí, se vocês curtiram ou não essa manifestação, a pichação lá no muro do Allianz Parque, pra mim, justo, valeu, porcada, tamo junto, Palmeiras!